olá pessoal tudo bem com vocês né com nós aqui está tudo bem né joelhos mas joelhos está fazendo aqui uma caminhada vizinha né logo cedinho aí mostrando pra vocês aí nas estradas do sertão aqui uma bike aqui não vai é isso aí aqui as paisagens prova essa é boa essa é boa é minha gravinha é rolamento é É bom, de bicicleta. Bicicleta é, você gosta de pedalar. É. Joga uma bolinha? Também é nesse tanto jogar bola. Você vai bater uma bolinha hoje? É, eu vou nesse tanto. Bolinha é boa, né? Bater uma bolinha, né? Eu gosto mais de fazer uma caminhada hoje, hein, Jorge? Para bicicleta também é bom. É bom, né? É uma pedalada, né? É isso aí. Agradecer a todos os inscritos do canal. Jogos, também assiste o canal? Assiste. Vocês deixam o like lá, viu, galera? É isso aí, Jogos. Vamos aqui na bachada, né, Jogos? É. Os astutos. É, os astutos estão ali mesmo. Depois nós vamos mostrar. E hoje, Jogos, o tempo aqui hoje está nublado, querendo chover. É isso aí. Mas eles estão aqui só lá. Será, Jogos? Rápido. Mas está muito fechado. Eu acho que hoje deve sair uma chuvinha aí. Tempo está nublado aí, como vocês estão vendo. A bachada aqui é bonita, Jogos, hein? É bonita. Quando está... O tempo está no chuvoso, né? Ela fica toda verredinha aí. Mas se ficar verredinha aqui tudo, vai ficar bonita. Ai. Na hora que começar a chover forte aí mesmo. E aí, Jogos? Você vai para a escola hoje? Não, hoje tem aula, né? Ah, hoje não tem aula, não? Tem, não. Aula só quarta que vem. Quarta-feira que vem. Sim. Tá longe. Tá. Vai dar para você jogar bola, fazer algumas coisas, né? Vai. E é isso aí, pessoal. Se você quiser montar na bairro aí, pode montar. Nós já conversamos muito. Já. Não, mas... Para dar caminhadinha. Tá bom, né? Tá certo. Tá aí, pessoal? As paisagens aí, ó. Né, Jogos? Sim. Qual o time, Jogos? Chelsea. Você trouxe para o Chelsea? Não, trouxe para o Flamengo. Flamengo, aqui no Brasil, é o Flamengo, né? E lá no exterior, é o Chelsea. O Chelsea é tipo espanhol. É espanhol, né? É da Espanha, né? É isso aí. O Chelsea gosta de bater uma bolinha, né? É. E aí, pessoal, as paisagens aí, fazendo a caminhada e mostrando aí as paisagens. Né, Jogos? É isso mesmo. Logo ali na frente, Jogos, tem os açúdos, né? Tem. Tem os gados também. Tem gado na manga aí, né? E é isso aí. Dá uma pauzinha aqui no vídeo. Pois é isso aí, Jogos. É. Tá aí as paisagens, pessoal, ó. E aí, Jogos, você vai bater uma bolinha, Jogos? É, nesse tanto. Você joga em qual posição, Jogos? Centro-avante. Centro-avante, é? Faz muito gol? Se achar, faz. Faz, né? Eu já bati muita bola também, mas agora eu dei uma parada. E aí, Jogos, parece que o sol assim, parece que vai sair mesmo. Tá nublado, mas... Tá nublado, mas eu acho que o sol vai sair. Pessoal, olha o bezerrinho aí, ó. E aí, Jogos, essa aqui é a mãe dele, enraba a nós. Enraba não. Tá do outro lado, da cerca. A cerca aí é elétrica, né? É, é elétrica. E aí, Jogos, uma caminhadazinha boa, né? É, manhã cedo todo dia. É, bom demais, né? Joel, você estuda em qual é a série que você tá fazendo. Oitavo ano. Oitavo ano? Sim. É isso aí, Jogos, tem que estudar mesmo, né? Sim. Você estuda na parte da tarde, né? É, de tarde. Pois é, Jogos. E hoje tá bom de fazer uma caminhada. Tá, eu sou mais conto ainda. É. Tá nublado. Então, Jogos, todo dia eu assisto os vídeos, né? Quando chega os vídeos lá do canal, né? É, todo dia. E aí, pessoal? A paisagem aí, ó. O sertão aí, ó. Logo lá na frente tá uma surda, né, Jogos? E aí. E é isso aí. E que essa monacuã, Jogos, é boa, né? Levinha, né? É, é todo rolamento, né? É, rolamento. Rolamento, né? Se quiser pedalar, Jogos, pode pedalar. Eu não te empatava. Não, mas aqui tá bom, né? Tá bom, né? Isso aí. Então, então vamos. Aí, pessoal, ó. Paisagem aí, ó. Do sertão. Tá aí, o joel. O peito de beijos. Tá? Presquinho. É isso aí. E que ainda, Jogos, a gente vai bater a bolinha, né? Pois é, Jogos, vamos finalizar aí a caminhada, né? Tem alguns alunos pra mandar pra algum amigo seu? Não, não tem não, né? Deixa o like, galera. É isso aí, pessoal. É isso aí, Jogos. Valeu, Jogos, viu? Pela caminhada. Vamos finalizar aí. Feliz.